Olá pessoal, meu nome é Anderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou mais uma vez aqui na Target Race na região do Itaim para passar mais uma Street Triple no dinamômetro vamos ver quanto vai sair de potência dessa moto pessoal, vamos lá, para quem tem dúvidas a respeito das modificações que podem ser feitas numa Street Triple 675 a principal delas, primeiramente, que eu acho que a grande maioria faz é a troca de escapamento, logo na sequência você vai trocar filtro fazer a abertura dos dutos, porque originalmente ela tem 4 dutos de ar a entrada tem 4 bocas de ar, sendo que 3 vem fechadas, vem só com uma aberta e você também tem um restritor na frente da moto, que você pode tirar para fazer a modificação essa moto que a gente vai passar no dinamômetro agora está, então, literalmente com tudo ela está com velas de iridium, está com os restritores abertos desculpa, as entradas de ar abertas, está sem o restritor frontal e ela só está com o escapamento da Errol vamos conferir, então, quanto vai sair de potência nessa moto azul é o torque do motor essa linha laranja é a sonda lâmbida, que está além dos gases do escapamento as vermelhas, potência na roda, potência no virabrequim e aqui embaixo, potência perdida, com a transmissão, relação, câmbio a da roda é real, é o que ele está lendo no rolo essa é por cálculo matemático ele pega o que perdeu com a transmissão faz um cálculo sobre o que ele pegou da roda e fala, eu acho que o virabrequim tem isso mas é um cálculo, o correto é só o da roda a sonda está uma linha reta praticamente, está sempre com a mistura certinha, isso é bem legal essa grade agora é a grade da sonda que pega aqui, está vendo, 500 e 600 pode ver que está um pouco acima de 550 aqui é levemente rico, está protegendo o motor se você perguntar, posso empobrecer um pouquinho, posso enriquecer? não, só se colocar um Power Commander, um Basas, um Rapid Bike no módulo original isso não é configurável, não dá para fazer 103.29 na roda, 12.400 109.91 no motor que é o estimado no motor tá aí então a motoca, acabamos de passar com ela no dinamômetro deu 103.29 na roda, 109 no motor, ponto alguma coisa daria para ter um pouquinho de ganho maior mas tudo depende do escapamento na verdade, se ele tivesse colocado um escapamento com um pouco mais de fluxo talvez a moto chegasse a uns 105, 106 cavalos na prática, no caso dele com um escapamento um pouco mais restrito ele provavelmente tem um pouco mais de torque ele vai ter um pouco mais de saída mas no final ele não vai conseguir acompanhar as motos com um pouco mais de potência mas mesmo assim, um belo de um resultado ele está saindo de uma moto de 85 cavalos, 86 que é o original, para uma moto de quase 104 cavalos é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários sigam nas redes sociais não deixem de apertar o sininho para receber as notificações se quiserem entrar em contato aqui na Target Race e ver que vem o vídeo, eles vão fazer um preço bem bacana para vocês fica aqui na região do Itaim se inscreve e eu volto depois, valeu! tá aí então a motoca, acabamos de passar com ela no... tá aí então a motoca, acabamos de passar com ela no... puta que pariu... cento e três ponto vinte e nove escatando tá aí tá aí tchau 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 tchau